João Mané apresenta Entrevista Fantasma Olá a todos, temos hoje connosco o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Passos Coelho, que é o grande impulsionador da Festa de Campelos e que entre nós é conhecido como Pedrito de Campelos, não é verdade? É verdade. Como promotor da Festa de Campelos, está preparado para enfrentar outros arraiais? Claro que sim, nunca ninguém me ouviu queixar da gata. Há quem considere esta a melhor festa das redondezas, concorda? É preciso mostrar e é preciso provar que se é. Este ano vamos contar com a colaboração do Ruxar Linha. Sabe quem é? Uma fácil ideia, talvez um chato. Mas vai gostar de a conhecer? Não, por acaso não. Mas conhece certamente os participantes da melhor perna masculina? Quase todos. Conheço quase todos. Tendo o Pedrito sido eleito três vezes, miss, muita parra, pouca uva, qual lhe parece ter sido o concorrente mais temível? É, é muito difícil escolher, mas sem dúvida de pau de portas. Nós sabemos que na sua juventude corria os arraiais todos aqui à volta. É verdade. Na altura era tímido e não se metia propriamente com as miúdas. Mas já tinha uma imaginação muito grande. Mas para quebrar essa timidez, contra os populares, refugiava-se habitualmente nos cobros. Também é verdade. Houve uma fase, sim. Mas foi só uma fase, depois passou. Muito bem. Pega-se agora numa das tradições desta festa, o sírio. Considera que é uma iniciativa a manter? Apesar de tudo, acho que é importante. Tem sido difícil encontrar um anjo para cantar as loas no sírio. Pensa que consegue desempenhar este papel? Mas já não vou a tempo. Por falar em tempo, a Comissão de Festas decidiu convidar os escuteiros para ajudarem na divulgação do sertão. O que lhe parece desta parceria? Por aí, nós já tínhamos uma rede de amizade fabulosa. Muita gente insiste que a dimensão da festa de Campelos já merece um grande artista da categoria, por exemplo, do Tony Carreira. Que eu vou comprometer-me a realizar também. Na sua opinião, de quem depende essencialmente o sucesso desta festa? De mim, sem dúvida. E se as coisas couverem mal? Terei mesmo de me dedicar a outra coisa qualquer. Se aqui não me safar. Se por algum motivo não pudesse vir à festa de Campelos, onde gostaria de estar? Num colégio de freio. Para finalizar, peço-me que me diga numa frase porquê é que vale mesmo a pena vir à festa de Campelos. Nós somos uns clipes fantásticos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E assim terminamos nós esta entrevista esperando que tenha sido do vosso inteiro agrado. Já sabe, contamos consigo em Outubro. Até lá. É lá. Isto está a subir de nível. Então o padrita lá vai ser com os caídos. Agora, agora, ela estava a programa do Jorge. Ai, ai. Este Jorge cada vez está mais elegante. É lá. A CIDADE NO BRASIL